O fato ocorreu em plena luz do dia. A polícia fazia rondas pela rua Bentivy, na região central de Tijucas, quando perceberam um homem em atitude suspeita. Ele conduzia uma Honda Bis de cor verde. Realizaram, então, uma abordagem ao motociclista. Feita a verificação do nome, foi constatado que o suspeito estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ele recebeu voz de prisão e foi dado o cumprimento da ordem. Depois, foi conduzido e entregue ao presídio regional de Tijucas. A moto também apresentava infrações administrativas e foi recolhida ao pátio.